Me conectem com a Amanda Abdala, Easy Cidade, se preparem também porque a polícia está à procura, gente, de um suspeito que anda invadindo casas no bairro Dunas. E algumas dessas ações, algumas dessas ações foram filmadas. Olha ele aí, olha ele passando aí, inclusive já com pertences, gente, de uma das casas que ele invadiu. Olha lá, o cara rindo, estava chovendo, né? O cara rindo não está nem aí. E moradores do bairro Dunas estão preocupados porque ele está agindo todos os dias. Será que vai agir hoje de novo, hein? Ele está agindo todos os dias, ele consegue ali levantar o portão, ele consegue arrastar o portão e entrar, pular muro. O cara, a gente está causando um terror ali no bairro Dunas, hein? Deixa eu conversar primeiro com a Amanda. Amanda, o que você conseguiu apurar aí sobre esse invasor, este homem que está invadindo aí as casas no bairro Dunas? Daqui a pouquinho a Isis também vai falar um pouquinho mais com a gente sobre essa preocupação dos moradores do bairro Dunas. Ronaldo, essa ação que você acabou de mostrar aconteceu na madrugada na rua Vilebal do Aguiar, no bairro Dunas. Mas já falando que outras ruas também foram alvo de criminosos como esse homem. Aí no vídeo ele aparece ali próximo a uma caixa, é a caixa elétrica, que abre e fecha esse portão. Ele conseguiu desligar para abrir o portão e assim ele teve acesso ao condomínio. No vídeo, já das câmeras de segurança interna, ali mostra ele andando pelo estacionamento e ele vai em direção aonde os carros estão estacionados. De acordo com o morador, que falou com a nossa equipe, claro, sem ser identificado, até porque está bastante assustado, Esse homem arrombou pelo menos os dois carros e conseguiu ali furtar vários pertences, até mesmo uma prancha de kitesurf, que é muito cara. E logo depois ele furtou a bicicleta. Tem um vídeo que mostra o momento que ele sai com a bicicleta do residencial. Esses furtos, inclusive assaltos, acontecem constantemente. A maior queixa dos moradores é que nem à noite, nem dentro de casa, eles se sentem mais tranquilos. E não tem policiamento na área. É raro, de acordo com a moradora, que conversou com a nossa equipe, ver uma viatura passando ali nas proximidades, inclusive fica próximo a uma faculdade, próximo a praia do futuro. Então os criminosos, eles se sentem tranquilos para agirem. Essa ação foi registrada, mas em outros dias aconteceu o mesmo, de criminosos e ladrões invadirem os residenciais, tanto condomínios de casas como de apartamentos e ali furtarem objetos. Os moradores pedem que algo seja feito, que tenha um policiamento mais ostensivo, porque eles temem pelo pior. Já que esses criminosos estão conseguindo entrar os residenciais, pode ser que eles venham fazer algo pior muito daqui para frente. Então eles pedem que algo seja feito quanto antes e que não somente esse homem, mas outros que vêm fazendo parte dessa quadrilha, agindo ali no bairro Dunas, sejam presos. Inclusive os moradores pedem ajuda de outras pessoas que moram no bairro, da população, para que eles possam ser identificados e que acionem a polícia, assim que tiver alguma pista, algo que leve até o paradeiro deles, principalmente desse homem que aparece no vídeo. Porque, de acordo com testemunhas, ele já agiu outras vezes no bairro. E ele age sempre assim, sorridente, tranquilo, ali com a certeza da impunidade de que ele não será preso. Ronaldo? Ô Isis, quando a Amanda falou o nome dessa rua, Vila Ebaldo Aguiar, eu me lembrei que foi exatamente nessa rua que efetuaram, deram cinco tiros no carro que eu estava. Eu estava investigando exploração sexual de crianças e adolescentes na época. E nessa mesma rua, deram cinco tiros no meu carro, não tinha polícia e continua igual, Isis. Não tinha policiamento. Eu fiquei um bom tempo ali esperando a viatura chegar, quando deram cinco tiros no meu carro, graças a Deus, Deus me deu livramento porque atiraram para matar. Deram cinco tiros em direção à minha cabeça. E continua do mesmo jeito, sem policiamento ali, Isis. A gente vê aí, Ronaldo, que passa de três da manhã, boa noite, Amandinha. E é isso, a gente vê o cara passando na maior tranquilidade, segurando a mochila, aparentemente uma pessoa que vive em situação de rua, segurando um saco preto, aqueles sacos para colocar lixo. E ele vai forçando, Ronaldo, até ele encontrar o local mais fácil para ele ter acesso. E um detalhe que a Amanda falou para a gente, ele conseguiu desativar o sistema de travas da parte elétrica do portão. Como era que ele sabia que era naquele local? Será que ele já teve acesso de alguma forma, alguma vez, a esse condomínio e sabia onde estava essa caixa? E aí é o momento em que ele entra, já tem acesso às dependências do condomínio residencial e furta a bicicleta de um morador. Ele conversa só, ele sorri, né? Quer dizer, já sabendo da certeza de que ele ia conseguir executar o crime. Durante toda a madrugada, esse cara fica perambulando, dessa informação que nós temos, forçando portões e mais portões para ver se consegue furtar. E eu acredito que outras pessoas de outras residências ou até mesmo condomínios que tenham câmeras de vídeo monitoramento, que porventura tenham sido vítimas de furto, vá buscar para ver se não é a mesma imagem, se não se trata da mesma pessoa. Porque aí você precisa ter necessidade de a delegacia para formalizar a sua denúncia. O cara continua em liberdade e sabendo que, mesmo que seja preso, ele vai ter a facilidade da justiça, ele vai continuar na mesma prática, Ronaldo. Olha lá se esse cara não já tem passagens pela polícia. E aí você vê que ele age com muita tranquilidade, ele não tem pressa. Ele não tem pressa em forçar os portões, ele não tem pressa em observar se tem pessoas, de repente um vigilante. A gente vê que é um condomínio que não tem portaria. Eu sempre falo aqui, essa história da contenção de gastos, de não se ter mais porteiros para poder ficar um pouco mais em conta para o condomínio, é um risco. Porque provavelmente se tivesse um porteiro aí, ele não teria agido dessa forma. E aí ele sai com a mochilinha nas costas, não se sabe quantos objetos tem lá dentro, até de outros furtos que porventura ele tenha vindo praticando até chegar nesse ponto. E vai aí cambaleando, tentando andar na bike e vai embora. E é prejuízo, não foi só esse produto que ele furtou. Então é preciso que a polícia consiga chegar até esse criminoso e a população faça a sua parte denunciando. Ronaldo. Essa rua aí ficou muito marcada para mim, né? A gente espera que a polícia possa agir. Semana passada esse criminoso já fez outro, arrombou outras residências e continua agindo. A gente espera a prisão dele o mais rápido possível. Obrigado Amanda, obrigado Isis Cidade.